Como eu disse no vídeo anterior, essa é a prova de que nunca se preocuparam com a região das chácaras porque não tem eleitores o suficiente para isso, porque não rende votos, simplesmente isso. Como você sabe, durante anos, durante anos e mais anos, a Santos Fernandes era pavimentada, era calçada somente até ao final dela ali próximo à ponte, no encontro com a ponte. Hoje, como você pode ver, toda a Santos Fernandes, inclusive no encontro com a São Sebastião e com o Alessandro Mafra, está devidamente pavimentada. Como você pode ver, exatamente nesse trecho onde eu estou, a lama chegava ao joelho. Exatamente, por causa dos morros em volta. Como você pode ver, está asfaltado, mas tem um pouco de terra, está vendo? Exatamente por causa dos morros, da terra que desce dos morros em períodos de chuva. O problema é, antes, quando não era calçado, quando não era asfaltado, essa terra fazia com que essa rua se enchesse de lama. E como você pode ver, está devidamente pavimentada. É mais uma obra realizada na gestão José Flor. Tem algumas coisas que você pode dizer. Ah, mas foi na gestão do Godói. Ah, mas começou na gestão do Godói. Talvez você diga isso. Não se esqueça de que na gestão do Godói, José Flor estava lá presente, atuando como vice-prefeito. Hoje, como prefeito, está fazendo muito mais do que todos os seus opositores, do que todos os seus críticos um dia já sonharam em fazer pelo município. Como nós sabemos, essa é só mais uma das grandes realizações da gestão José Flor, seja como prefeito nos últimos quatro anos ou, anteriormente, atuando como vice. E é por isso que, mais uma vez, eu digo, em time que está ganhando, não se mexe. Está feito, está bem feito. Quem fez foi José Flor e vai continuar fazendo muito mais pelo município de Periquito. Se você concorda com as opiniões expressas nesse vídeo, compartilhe o máximo que você puder. Como eu sempre digo, seguimos juntos!